O que vocês estão prontando aí? Nós vamos plantar um araçá Um araçá? Que incrível! A gente vai libertar ele Estamos libertando várias bonsais aqui hoje Vai ter duas goiabeiras Tem uma aqui e outra lá no fundo Que tem uma pitanga baby E aí lá na cozinha a gente plantou a nossa goiabeira E uma amora aqui Vai vir aquela babosa ali Um pé de couve E um boldo Então eu sou a Malu da interrogativa Pesquisas e soluções criativas E eu estou aqui hoje dando uma ajudinha no jardim E ajudando a montar a mini agrofloresta Oi, eu sou a Naila Eu sou da FUBAR, Educação Ambiental e Criatividade E estou aqui montando um jardim agroecológico Minhocas! Nós vamos montar o minhocário Que é uma composteira doméstica É um jeito de diminuir o lixo que você manda para o terro sanitário Você consegue compostar o lixo orgânico E fazer adubo E ter ainda composto para adubar as plantas Esse minhocário a gente ganhou da morada da floresta Olha uma grandona aqui Você quer uma minhoca? Idealmente não pode ficar nenhuma partezinha para fora Isso aqui vai fazer o equilíbrio de umidade Música Pode começar? Eu sou a Silvia Strass Da Trampolim Eu vou fazer um jogo de palavras Tipo um caça ao tesouro Pela casa toda Música Pode vir, velho Valeu Música Música Eu sou Nicole Bini Eu sou arquiteta e ilustradora E eu vim participar do mutirão da espaçonave Com um jardim Com algumas ilustrações de espécie de pássaro E ajudando na plantação do jardim Música 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 Até por a gente estar muito numa correria louca O que eu achei foda foi assim Vocês capinaram Essa aqui sentadinha assim Eu acho que eu posso fazer isso aqui Posso fazer isso aqui Vocês reusaram Então assim Eu estou muito feliz Música Muito bem Obrigada Foi lindo Foi uma experiência maravilhosa Poder participar Poder conhecer um monte de gente linda Eàsicas DepoisПр해서 Apasasasasasasasasasasasasasasasasasitasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasibat hint choa Sri Kommandade-ch youtube.com Legenda por Sônia Ruberti